Eu tava pensando se eu fazia esse vídeo, se eu não fazia, mas eu vou acabar fazendo porque eu acho que é sempre um orgulho falar das grandes glórias e dos grandes feitos do Clube Atlético Paranaense. E eu já falei isso aqui, 2022 precisa ser mais valorizado na história do clube. Eu acho que pelo fato de não ter gerado nenhuma taça temporada, muita gente não consegue reconhecer o valor de um ano onde o Atlético foi muito grande. A campanha da Libertadores de 2022 foi uma demonstração de força gigantesca. E foi uma demonstração de força desde o começo da Era Filipão. Porque você reagir naquele momento, na fase de grupos, já não era fácil, já não era uma missão simples. E o Atlético conseguiu reagir ganhando os dois jogos, goleando, por muito pouco não sendo o primeiro do grupo. E foi até curioso, porque se o Atlético fosse o primeiro ou se o Atlético fosse o segundo, não tinha diferença nenhuma. Porque o Atlético acabou enfrentando o Libertadores nas oitavas de final. E o Libertadores pode não ser o maior clube do Paraguai, pode não ser o maior clube das Américas, mas é um clube tradicional. É um clube que já dificultou a vida de muita gente, é um clube de grandes campanhas. É um clube que, assim, é uma tradição de muita gente que se orgulha e se chama de tradicional. Mas não foi fácil o jogo aqui, não foi fácil. O Libertadores tinha um bom time, o Libertadores tinha jogadores que já atuaram e fizeram sucesso no futebol europeu. Melgarê, o Otacuna Cardoso, acho que o Roque Santa Cruz também estavam. Enfim, era um time chato. A vitória na baixada foi importante, mas o comportamento no histórico defensores del Chaco foi bem mais legal. De um time que toma o gol, mas não desiste. De um time que toma o gol, mas acredita na classificação do tempo inteiro. Como diz o Luiz Felipe Colari, é manter o zero no placar porque as chances vão acontecer. Nem sempre o zero vai conseguir ser mantido. A gente vem tendo problemas defensivos, a gente vem tendo problemas na hora de segurar esse zero. Mas as chances, ela apareceu. Quase no finalzinho, em um piado caju. O que mostra que o processo de revelação do Atlético tem muito valor. Vai lá e bota o Atlético depois de 17 anos, numa quarta de final de Libertadores. Time de 2014 não conseguiu, time de 2017 não conseguiu, time de 2019 não conseguiu, de 2020 não conseguiu. Existia um peso ali nas costas do Atlético. Existia uma situação de, caraca, vamos ficar de novo nessas quartas de final, nessas oitavas de final. Ou a gente vai conseguir para as quartas de final? E a gente foi para as quartas de final. Um adversário bem mais tradicional, bem mais forte, bem mais relevante na história da competição. Um tetracampeão. Um time que recentemente veio ao Brasil e tirou da mão do Cruzeiro mais uma possibilidade de ganhar Libertadores. Todo mundo sabia que o Estudiantes não ia ser fácil para o Atlético. O Fortaleza sentiu isso na pele nessas oitavas de final que a gente passou no finalzinho. O jogo da Baixada foi bom, o Atlético se comportou muito bem. Um pênalti anulado, um anulado. O fracão poderia ter saído da Baixada com 2x0. Mas o real placar foi que o Atlético tinha 1x0 e o Estudiantes também tinha 1x0. A gente ia para uma guerra numa das principais fortalezas do continente. que é o estádio de La Plata, estádio dos estudiantes. Lembrando, o Estudiantes nunca tinha perdido em Libertadores, em mata-mata, nem em sua casa. A primeira derrota foi para o Clube Atlético Paranaense. A primeira derrota foi para um dos maiores treinadores da história da competição. A primeira derrota foi por causa de um garoto de 17 anos, que está começando sua trajetória no futebol agora. Imagina como não ficou a cabeça do torcedor, do Estudiantes. Que time é esse? Que garoto é esse? É o Clube Atlético Paranaense. Que se apresenta e afirma sua força como de um verdadeiro furacão. O furacão, acho que ele tem esse sentido de chegar, impactar, destruir muita coisa. E o pessoal nem perceber o tamanho dele. Não tem como você ter noção do tamanho do furacão. Acho que por isso que às vezes menosprezam tanto. Porque não tem noção do tamanho que o Atlético já alcançou. Mas o Palmeiras, ele sentia um pouco disso. E eu estou fazendo esse vídeo também para exaltar o Palmeiras. Eu estou fazendo esse vídeo também para exaltar o trabalho do Abel. Eu estou fazendo esse vídeo também para exaltar essa geração tão vencedora do Palmeiras, que nesse sábado foi campeão de mais uma taça em cima de um Flamengo fortíssimo. É impressionante a mentalidade desse Palmeiras. É impressionante a mentalidade vencedora de um time que conseguiu construir quase que uma fortaleza no Allianz Parque. E fora de casa era imbatível. O Palmeiras, ele foi imbatível muito tempo fora de casa. Até pisar na Arena da Baixada. Alves de Aneda não conseguiu oferecer isso ao Palmeiras. Arena do Grêmio não conseguiu oferecer isso ao Palmeiras. La Bombonera não conseguiu oferecer isso ao Palmeiras. Mas Arena da Baixada empurra. Naquele quase ensurdecedor barulho da torcida do Atlético, o Atlético abriu a vantagem contra um time mais forte que a gente. Contra um time melhor que a gente. Só que, se os caras eles são embaçados, e é difícil pra caralho ganhar nesse Palmeiras, a gente também é embaçado pra cacete. Então, assim, exaltando o Palmeiras. Mas exaltando ainda mais o Furacão. Que bateu de frente nesse Palmeiras. Que venceu esse Palmeiras que eu não perdi, se eu não me engano, 18, 19 jogos fora de casa na Libertadores. E levou a decisão pra Allianz Parque. E o jogo na Allianz Parque, ele parecia ocorrer como óbvio. Como a imprensa toda cantava. Como os jornalistas pareciam dizer. Era claro que isso ia acontecer. O atual bicampeão da Libertadores ia se impor. Ia se classificar pra mais uma final contra o Flamengo. Uma final que muita gente dizia que era óbvia. Só que esse pessoal, ele não aprende. Já foi a final dos gaúchos. Já foi a final de não sei o que. Que o Atlético não ia conseguir ganhar no Bragantino. E com 2x0 contra. O Furacão, ele passou de novo. O Furacão passou. E derrubou uma força muito grande. É muito bonito pra história do Atlético. Saber que a gente eliminou esse Palmeiras. E chegou numa final de Libertadores. Porque esse Palmeiras é grande. Porque esse Palmeiras é forte. Porque esse Palmeiras. Ele é muito respeitoso ao Atlético. E sabe reconhecer o valor dos jogadores do Atlético. Não é à toa que o Everton tá lá. Não é à toa que o Rony tá lá. Não é à toa que o Veiga tá lá. O Atlético, querendo ou não, faz parte desse momento vitorioso do Palmeiras. Que derrotou um Flamengo fortíssimo. Mas eu ainda me orgulho de tudo que aconteceu na Alianz Parque naquele dia. De tudo que aconteceu na Arena da Baixada naquele dia. Eu falo pra vocês. O Atlético, ele é um gigante porque ele sabe derrotar gigantes. Porque ele enfrenta gigantes olhando olho no olho. O Atlético enfrentou esse Palmeiras olhando olho no olho. E ao mesmo tempo que acho que tem uma admiração entre os dois clubes. Tem também uma vontade muito grande de ganhar. Reconhecida do Palmeiras. Mas também é muito grande aqui no Clube Atlético Paranaense. O Atlético de Filipão, o Atlético de Alexandre Matos, o Atlético de Pracidele, o Atlético de Paulo Turo. Profissionais que já levantaram taças importantes com a camisa do Palmeiras. Escreveram capítulos bonitos da história do Palmeiras. E agora estão escrevendo os nossos capítulos bonitos. Ganhar do Palmeiras é um capítulo muito bonito. Agora eu também quero essa Copa Libertadores que eles estão lotados aí. Já são três maiores vencedores do futebol brasileiro junto a outros. Mas tá na hora do Atlético entrar nessa lista. Parabéns Palmeiras. Mas eu também não vou esquecer quando eu te derrotei. Foi muito gostoso. Porque eu sei que eu derrotei um gigante. Tamo junto e é nóis. É outra forma. Eu soubesos aqui. Obrigado.